Amigos e amigas que esperaram... Desculpe, queria dar um pouco de medo, mas eu não consigo. Estamos de volta neste jogo maravilhoso. Na verdade, não tenho medo. Estou aqui apenas para mostrar que este jogo não dá medo em ninguém. Vamos parar de balançar muito mais. Então aqui paramos na sala, no último episódio. Paramos aqui na sala de segurança. E aqui veremos então o que está acontecendo aqui neste asilo. Vamos ver, estou digitando no prompt do comando. Acessando o sistema de segurança. O que é aquilo? O que é isso? Escolhe-se no armário e não tente lutar. O que é aquilo? Tem um desgraçado aqui? Ah tá, aqui é o cara do sopa para nós. Alguém escreveu alguma coisa? Um maldito grandão está me perseguindo e encontrei um arquivo de um paciente chamado Chris Walker. Ex-policial militar, foi várias vezes no Afeganistão. Muito do sangue deste lugar está em suas mãos, mas não todo o sangue. Aqui você pode perceber que o jogo está totalmente traduzido. Porque eu não entendo muito o inglês, ok? O cara do sopa para nós está aqui... Desgraçado? Não, 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 que droga, por que que fui sair? Sai desgraçado, desculpe. Desculpe. Desgraçado, não era para sair, era para apertar a câmera, desgraçado. De jogo. Vamos comentando então novamente naquele local. Desgraçado, maldito. Caiu com minha gameplay. Esconde-se no armário e não tente lutar. Eu sei, amigo, eu sei. Então aproveito este momento para dizer para todos que o medo não é que existe. Estou aqui a noite tentando gravar um jogo que dizem que tem medo, mas na verdade não é medo de nada. O medo não é que existe, porque o medo logo na página 38 do livro de parapsicologia diz o seguinte. O medo não é que existe. Ele é que está explicado devido a circuncisão penal que o medo influenciará na circuncisão estreliárlica. Que? Ok, você não entendeu? Eu não vou explicar novamente. Ou seja, o medo foi embora o desgraçado, né? Agora... Ai! Vamos correndo, vamos correndo. Eu acho que não é aqui, está tudo escuro. A gente já deixou aqui. Não, não deixamos aqui. Acho que não está tão escuro assim, não é verdade? Aqui vamos passar aqui do lado. Aqui agora está um pouco escuro. Temos uma notícia. Vamos explicar ela. É Jota. Agora... Foi recriado um post-epinotismo de noite anterior levantado. A senhora... Ah, tá. Então está dizendo que o pessoal está em pinose. Onde temos que ir? É pra lá? Não é pra lá? Então é pra cá. É pra lá? Porque é um... Para saltar por cima, a pressão e a bar... Tá escuro. Não gosto muito de escuro. Tem alguém aqui Levanta o desgraçado Tem alguém aqui Vamos apertar isto Ligar as duas bombas de gasolina E o interruptor principal Para reiniciar o gerador Então vamos procurar O que tem aqui Eu vim de onde eu vim É verdade Isto aqui não é muito bom Temos pessoas, cadáveres Fechado Está fechado Minha bateria não vai acabar ainda Vamos tentar abrir Este lado de cá Temos alguma coisa aqui Brilhante Temos uma pilha Pila escolhida Não, recolhida Isto Ligamos alguma coisa E estão agora Ah, não acredito nisto Vamos de cá Ah, eu não acredito Que temos um desgraçado aqui Para me drontar a mina Será que eu tenho que esconder aqui? Eu acho que não Ah, eu não acredito Sai para lá Sai para lá Disgraçado Ai, eu vou morrer Sai correndo Sai correndo Para o lado de lá Esconda-se aqui Para onde? É aqui É aqui? O que é isso? Não Ai, ele está aqui Pula, desgraça Onde é que eu tenho que ir? Que droga Pegar um tempo Para pegar uma pilha Ai, não Eu não acredito Está sem saída Sai para lá Desgraçado Recarregue a pilha Eu não sei onde eu estou Eu não sei onde eu estou Isto Deve ser aqui Alguma coisa Que eu tenho que fazer Ai, pilha Não O bicho está aqui Sai para lá Desgraçado Eu não sei para onde eu tenho que ir Será que é aqui? Não, não é aqui Onde? Sai desgraçado Bicho maldito Não Eu fiz cinco bicho aqui dentro Sai Ah, maldito É elétrico Eu não sei o que eu estou fazendo Nesta bosta Neste jogo Eu fico perdido Não gosto muito Fico muito aflito Eu tenho que seguir ali Para ligar a sala elétrica Não, isso não foi um bicho Foi eu arrotando Desculpe-me Não podemos pegar Vamos rápido Antes que esta desgraça Tente pegar a gente Abre logo Vamos embora daqui, né? Vamos ver para onde ele vai Ele tem que seguir a gente Isso é um absurdo Acho que eu consegui engabelar o bicho Vamos devagar aqui Pegar uma pilha para nós Estou no mesmo lugar Eu não acredito nisto Que susto Que susto Sustei com a luz Não, não é cá Não é cá Elétrico não é para cá Vamos seguindo para chegar na sala De energia Ué, mas aqui é o único lugar Aqui temos que ligar isto E agora? Tem mais alguma outra chave? Temos uma pilha cá Está acabando a minha pilha Vamos ver se o bicho está aqui Não está aqui Ah, ele está aqui E agora não tem armário para esconder? Tem Esconde Ele está aqui Estou escutando o barulho das pegadas dele Olha ele aqui Fica quieto Fica quieto Ele vai até aqui Só outro fantasma Está ligado? Está ligado? Ele está indo embora Olha ali Ah, sei que ele é ver que droga? Cadê ele? Cadê ele? Ele me viu Quase me viu desgraçado Vamos ligar lá O que isto? Que vai embora daqui? Vamos embora lá Agora aqui Isto E agora? Volte para o controle de segurança Ah, não Não, sai desgraçado Saia para lá Maldito disso Onde é que a saída? É aqui Não, não é É aqui É aqui Não, não é Volte para cá Onde é que a saída desta bosta? Saia para lá É aqui Está fechado Onde é que é? Onde é que é? Estou perdido Onde é que é a saída desta rosa? Saia para lá Saia para lá desgraçado É aqui mesmo Não tem outra saída É aqui Ai, está fechado Isto não pode estar acontecendo comigo Ai, é aqui É aqui É aqui Sai, sai a desgraça Acho que eu saí, né? Isto O bicho foi embora O bicho foi embora Vamos voltando aqui Na verdade Você viu que eu não tenho medo algum Você pode ver que eu não tenho medo algum É verdade? Aqui vamos entrando naquele lugar logo Vamos aqui novamente O que é isto? Ah, eu não acredito nisto Tanto trabalho Desgraçado, velho Desgraçado Não gosto Não gosto muito de velhos O que é isto? Olha isto Nosso Deus do céu Aquilo é apenas fantasmas Fantasmas não é que exista Desculpem Fui, eu falei um pouco errado Na verdade O medo não é que existe O medo está aqui neste jogo Para as pessoas que são fracas de pensamento Que são fracas de motivação Que são deprimidas Estou deitado Abrindo a minha mão Estou preso Justamente no local onde os padres ficam Senhor de Cruz O cara O desgraçado Isto é muito estranho O cara deixa a minha câmera comigo Vamos fazer alguma anotação aqui Já fez uma anotação Vamos ver a anotação Que o desgraçado fez O padre Martim Me trouxe aqui Para mostrar uma coisa Padre Martim Essa é o meu amigo No Facebook Agora não é mais Acho que serei uma testemunha De alguma merda Que esta doida Está tentando me vender Este tal de Dr. Wernick É o centro de alguma coisa Que deu errado acá Mas ele morreu Há mais de 10 anos atrás Descansa em paz Diz o sangue na parede Rest in peace Rip E agora o que tenho que fazer Agora Você está escondido Debaixo da parede Que na verdade Esconda aqui Depois da minha cachorra De parada De latir Tem um cara Que é isso? Que é isso? O que está acontecendo aqui? Que é isso? Eu não gostaria de matar você Amigo Eu sou uma pessoa Bona Vamos fazer um pouco De anotações aqui Eles vão matar A minha persona Vai entender O que essa persona Quer fazer aqui Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Deus santo Que viso amedrontante Vamos ver Que temos aqui Não temos nada Aqui vamos ver Não temos nada Acá E aqui Nada Acá Aqui vamos ver Aqui Não temos nada E isso? Vejo Parecendo um goto Grosso Grosso Aqui também Não abre Aqui já abre Ah Temos uma passage Temos uma passage Insecreta Acá Que é isso? Que é isso? Para o lado de cá Desculpe Calma Calma Este bicho está correndo Mas está tudo fechado O que é isso? Estão em meu sangue E querem sair Posso sentir Vamos tentar pegar Aqueles desgraçados Que susto Mentira Não tenho susto De nada Que é isso? Acá Era um bicho Não posso te tirar De aí Meu amigo Novo objetivo Cigatriz de sangue Para sair Que aconteceu aqui? Fui desinfectado Então vamos seguir A trilha de sangue Não temos nada Acá Não precisamos Firmar isto Está tudo fechado Mas a posa de sangue Está aqui Ah tá Temos uma setinha Para cá Que é isso? Aqui a seta Está para entrar Aqui Não é verdade Aqui já não é muito bom Porque está escuro A saída Está aqui Não Não tem mais ninguém aqui Aqui não é muito bom Ficar aqui Não é verdade Sala de segurança fechada Que é isso? Ah não acredito nisso Que seja desgraçado Vai a seguir a minha pessoa Não acredito Que isso está acontecendo Eu tinha que abrir aqui Fecha na cara Não o contrário Entra aqui Fica quietinho Tocala a boca Acabou? Eu acho que eu vou ficar por aqui Vaginas Vaginas Corvadas Vai embora Desgraçado Vai aí embora Tá mas o que eu tenho que fazer Acá Eu não entendo Eu não entendo Aqui tem um alto-falante Não tem nada Vamos sair daqui Vamos embora Vamos tentar Embora aqui Está tudo desligado Aqui Aqui temos pilhas Muitas pilhas Eu estava precisando De alguma pilha Que carregue A maldita câmera E isto que carregue Está fechado Essa bosta Que ver Que o bicho Voltou para lá Não ele não voltou Aí desbloqueei Aquele local Vamos correndo para lá E terminar Que susto Ai sai para lá Desgraçado Maldito Não me siga Porque você não é vivo Você era uma arma Dissalvei Dissalvei E eu vou ficando Por aqui Não vou não Espera aí Eu vou ficando por aqui Porque senão a gameplay Vai ficar muito longa Tem um desgraçado Tem um desgraçado Me filmando E por aqui Eu vou ficando Um abraço para vocês E até o próximo vídeo Sem medo algum Tchau 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 Tchau